Parashah Re Deuteronômio capítulo 11, verso 26 a Deuteronômio capítulo 16, verso 17 Primeira aliá Deuteronômio capítulo 11, verso 26 a Deuteronômio capítulo 12, verso 10 Vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição A bênção se obedecer-lhes aos mandamentos do eterno vosso Deus que eu vos ordeno hoje A maldição se não obedecer-lhes aos mandamentos do eterno vosso Deus e vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje para seguirdes outros deuses que não conhecestes E quando te trouxer o eterno teu Deus à terra a qual tu vais para herdá-la porás aos que vão abençoar o povo de fronte ao monte Gerecim e aos que vão amaldiçoar e aos que vão amaldiçoar sobre o monte Ebal Eis que estes montes que eu vos dou hoje Estes são os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o eterno Deus de vossos pais vos deu para herdá-la por todos os dias que viver de sobre a terra Certamente destruireis todos os lugares em que serviram as nações que vós herdareis os seus deuses que estão sobre os montes altos e sobre as colinas e debaixo de toda a árvore frondosa e derrubareis seus altares e quebrareis seus altares monolíticos e suas árvores idolatradas queimareis no fogo e as esculturas de seus deuses cortareis e fareis perecer os seus nomes daquele lugar Não procedereis de modo semelhante para com o eterno vosso Deus Porém, ireis ao lugar que escolherá o eterno vosso Deus dentre todas as vossas tribos para ali pôr seu nome Pelo lugar de sua morada perguntareis e lá ireis E levareis ali vossas ofertas de elevação vossos sacrifícios vossos dízimos e a vossa oferta de primícias e a vossas promessas os vossos votos as vossas ofertas voluntárias os primogênitos de vosso gado e do vosso rebanho E ali comereis diante do eterno vosso Deus e vos alegrareis vós e vossas casas com tudo o que possuís pelo qual vos abençoou o eterno vosso Deus Não procedereis em nada como o fazemos aqui hoje Cada um o que bem lhe parece aos seus olhos pois até agora não chegastes ao descanso e a herança que o eterno vosso Deus vos dá Mas o podereis fazer quando passardes o Jordão e habitardes na terra que o eterno vosso Deus vos faz herdar Ele vos der descanso de todos os vossos inimigos ao redor de sorte que habitareis em segurança Segunda aliá Deuteronômio capítulo 12 verso 11 a Deuteronômio capítulo 12 verso 28 E será então no lugar que escolher o eterno vosso Deus para fazer morar o seu nome para lá levareis tudo o que vos ordeno as vossas ofertas de elevação e os vossos sacrifícios vossos dízimos e a oferta das vossas primícias e tudo o que há de melhor que prometer diz ao eterno E vos alegrareis diante do eterno vosso Deus vós vossos filhos vossas filhas vossos servos vossas servas e o levita que está em vossas cidades porquanto ele não tem parte na herança convosco guarda-te de ofereceres tuas ofertas de elevação em todo lugar que vires se não no lugar que escolher o eterno numa das tuas tribos ali oferecerás as tuas ofertas de elevação e ali farás tudo o que eu te ordeno todavia com todo o desejo de tua alma poderás degolar e comer carne conforme a bênção do eterno teu Deus que te deu a pessoa impura como a pura poderão comer dela juntos como se come a carne do corso e do cerro somente o sangue não comereis sobre a terra o derramareis como água mas não te será permitido comer em tuas cidades o dízimo de teus grãos de teu mosto e de teu azeite nem os primogênitos de teu gado de teu rebanho nem os teus votos que ofereceres nem tuas ofertas voluntárias nem tua oferta de primícia somente diante do eterno teu Deus os comerás dentro da cidade que o eterno teu Deus escolher tu teu filho tua filha teu servo tua serva e o levita que está em tuas cidades e te alegrarás diante do eterno teu Deus com tudo o que possuíres guarda-te de abandonar o levita por todos os dias que viveres na tua terra quando aumentar o eterno teu Deus o teu território como te falou e disseres comerei carne por quanto a tua alma desejará comer carne com todo o desejo de tua alma poderás comer carne se estiver longe de ti o lugar que escolher o eterno teu Deus para ali pôr o seu nome poderás degolar do teu gado e do teu rebanho que te deu o eterno como te ordenei e comer nas tuas cidades com todo o desejo de tua alma porém como se come o corso e o servo assim os comerás aquele que estiver impuro e o puro deles poderão comer juntos somente esforça-te em não comeres o sangue porque o sangue é a alma e não comerás enquanto a alma está junto à carne não o comerás sobre a terra o derramarás como água não o comerás para ti seja bem para ti e para teus filhos depois de ti por quanto farás o que é direito aos olhos do eterno de certo teus sacrifícios e tuas ofertas de votos tomarás e levarás ao lugar que o eterno escolher e oferecerás as tuas ofertas de levação a carne e o sangue sobre o altar do eterno teu Deus e o sangue de teus sacrifícios derramarás sobre o altar do eterno teu Deus e a carne comerás guarda guarda e obedece a estas palavras que eu te ordeno para que seja bem para ti e para teus filhos depois de ti para sempre por quanto farás o que é bom e direito aos olhos do eterno teu Deus terceira aliá deuteronômio capítulo 12 verso 29 a deuteronômio capítulo 13 verso 19 quando o eterno teu Deus exterminar de diante de ti as nações para as quais tu estás indo para desterrá-las e as herdares e habitares na sua terra guarda-te de não te unires a elas seguindo-as depois de serem destruídas diante de ti e não indagues acerca dos seus deuses dizendo de que modo serviam essas nações aos seus deuses do mesmo modo eu também farei não procederás de modo semelhante para com o eterno teu Deus porque todas as abominações que o eterno odeia elas tem feito aos seus deuses pois elas até queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses tudo quanto eu vos ordeno isso cuidareis de fazer não acrescentareis nem diminuireis a isso nada se um profeta se levantar no meio de ti ou um sonhador e te der um sinal do céu ou um milagre da terra e realizar-se o sinal ou milagre de que te falou e te disser vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador porque o eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se há mais ao eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma após o eterno vosso Deus andareis a ele temereis seus mandamentos guardareis e sua voz ouvireis a ele servireis e as suas qualidades adotareis e aquele profeta ou aquele sonhador será morto porquanto pregou falsidade em nome do eterno vosso Deus que vos tirou da terra do Egito e vos remiu da casa dos escravos para vos desviar do caminho que vos ordenou o eterno vosso Deus para andar nele e eliminarás o mal do meio de ti quando tem citar teu irmão de pai ou teu irmão de mãe ou teu filho ou tua filha ou a mulher de tua feição ou teu pai que é teu companheiro como a tua alma em segredo dizendo vamos e sirvamos outros deuses desconhecidos a ti e a teus pais dos deuses dos povos que estão ao redor perto ou longe de ti ou que estão desde uma extremidade da terra até a outra extremidade não lhe excederás e não o ouvirás e aos teus olhos não terão piedade dele e nem esconderás a sua culpa mas certamente o matarás a tua mão será a primeira contra ele para o matar e a mão de todo o povo no final e o apedrejarás e morrerás pois procurou desviar-te do eterno teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa dos escravos e todo Israel ouvirá e temerá e não voltará a fazer uma coisa má como esta no meio de ti se ouvires numa de tuas cidades que o eterno teu Deus te dá para nela habitar dizer saíram homens ímpios do meio de ti e perverteram os moradores da sua cidade dizendo vamos e sirvamos outros deuses que não conhecestes indagarás investigarás e perguntarás bem e se for verdade e se for certa a coisa que se cometeu tal abominação no meio de ti então ferirás aos moradores daquela cidade ao fio da espada destruindo-a a tudo que estiver nela e também os seus animais ao fio da espada e todo o despojo dela juntarás no meio da sua praça e queimarás no fogo a cidade e todo o seu despojo inteiramente em nome do eterno teu Deus e será um montão de ruína para sempre não será reconstruída jamais e não haverá na tua mão nenhuma coisa anátema para que o eterno se aparte do furor da sua ira tenha piedade de ti se compadece de ti e te multiplique como jurou a teus pais porquanto obedecerás a voz do eterno teu Deus para guardares todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje para fazeres o que é direito aos olhos do eterno teu Deus quarta aliá deuteronômio capítulo 14 verso 1 a deuteronômio capítulo 14 verso 21 filhos sois do eterno vosso Deus não fareis cortes em vossa carne e não vos fareis raspar a cabeça por causa de um morto pois és povo santo para o eterno teu Deus e a ti escolheu o eterno para ser para ele povo querido mais que todos os povos que há sobre a face da terra não comerás nada do que for abominável estes são os animais que comereis boi cordeiro e cabrito servo corso búfalo bode silvestre unicórnio boi silvestre e cabra montês e todo animal de casco fendido e que tem a unha separada em dois de cima até embaixo e que rumina entre os animais estes comereis contudo estes não comereis dos que ruminam ou que tem o casco fendido o xixuá o camelo a lebre o coelho que ruminam porém não tem o casco fendido impuro são para vós e o porco que tem casco fendido porém não rumina impuro é para vós de sua carne não comereis e os seus cadáveres não tocareis comereis de tudo que há nas águas tudo o que tem barbatanas e escamas comereis e tudo o que não tem barbatanas e escamas não comereis é impuro para vós toda ave pura podereis comer estas são as que não comereis a águia o quebrantoço e a águia do mar o milhano o abrutre e o açor segundo a sua espécie e todo o corvo segundo a sua espécie o avestruz a coruja a gaivota e o gavião segundo a sua espécie o mocho o íbis o vampiro o pelicano o porfirão e o corvo marinho a cegonha a garça segundo a sua espécie o galo montês e o morcego e todo o réptil alado será impuro para vós não serão comidos toda ave pura podereis comer não comereis nenhum animal que morreu por si ao peregrino incircunciso que está nas tuas cidades o darás e o comerá ou poderás vendê-lo ao estrangeiro porque tu és povo santo para o eterno teu Deus não cozinharás o cabrito com o leite de sua mãe quinta aliá deuteronômio capítulo 14 verso 22 a deuteronômio capítulo 14 verso 29 certamente separarás o dízimo de todo o produto das tuas sementes que o campo produzir de ano a ano e o comerás diante do eterno no teu lugar no lugar que escolher para fazer ali habitar seu nome o dízimo de teu grão teu mosto e teu azeite e os primogênitos de teu gado e do teu rebanho para que aprendas a temer ao eterno teu Deus em todo o tempo e se o caminho te for cumprido de sorte que não o possas levar por estar longe de ti o lugar que escolher o eterno teu Deus para ali por o seu nome pois te abençoará o eterno teu Deus para teres produção abundante então o trocarás por dinheiro e o atarás e atarás o dinheiro em tua mão e irás ao lugar que o eterno teu Deus escolher e darás este dinheiro por tudo que deseja tua alma por gado por rebanho por vinho ou por vinho velho ou por tudo o que te pedir a tua alma e comerás ali diante do eterno teu Deus e te alegrarás tu e a gente de tua casa e ao levita que está em tuas cidades não deixarás de dar-lhes pois não tem parte nem herança contigo ao fim de três anos tirarás todos os dízimos de teu produto naquele ano os depositarás dentro das tuas cidades e virá o levita que não tem parte nem herança contigo e o peregrino o órfão e a viúva que estão nas tuas cidades e comerão e se fartarão para que o eterno teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem sexta aliá Deuteronômio capítulo 15 verso 1 ao Deuteronômio capítulo 15 verso 18 ao fim de cada sete anos fará o ano sabático e este este é o modo do ano sabático que todo credor que emprestou a seu companheiro o deixará não reclamará a seu companheiro nem a seu irmão porque chegou o ano sabático para o eterno do estrangeiro idólatra reclamarás e o que tiveres em poder de teu irmão o deixarás contudo não haverá no meio de ti mendigos pois te abençoará o eterno na terra que o eterno teu Deus te dá por herança para herdá-lo somente se ouvires a voz do eterno teu Deus para guardar e para cumprir todo este mandamento que te ordeno hoje porque o eterno teu Deus te abençoou como te falou e emprestarás a muitas nações e tu não tomarás emprestado e dominarás sobre muitas nações e sobre ti não dominarão se no meio de ti houver um mendigo entre teus irmãos numa das tuas cidades na tua terra que o eterno teu Deus te dá não endurecerás teu coração e não fecharás tua mão a teu irmão o mendigo mas lhe abrirás a tua mão e lhe emprestarás o suficiente para o que lhe faltar guarda-te e que não haja uma coisa perversa no teu coração nem digas aproxima-se o sétimo ano o ano sabático de modo que o teu olho seja mal para com teu irmão o mendigo e não lhes dê nada e ele clame contra ti ao eterno e age em ti pecado mesmo que seja muitas vezes lhe darás e que teu coração não seja mal quando lhe deres pois por isso te abençoará o eterno teu Deus em todas as tuas obras em tudo o que possuir a tua mão porque nunca deixará de haver mendigos no meio da terra portanto eu te ordeno dizendo abrirás a tua mão para teu irmão para teu pobre e para teu mendigo na tua terra se for vendido a ti teu irmão o hebreu servirá a ti seis anos e no sétimo ano o deixarás livre de ti e quando o deixares ir livre de ti não o deixarás ir vazio carregá-lo as fornecendo-lhe do teu rebanho da tua eira do teu depósito de vinho e do que te abençoou o eterno teu Deus lhes darás e recordarás de que foste escravo na terra do Egito e que te remiu o eterno teu Deus portanto eu hoje te ordeno isso se ele te disser não sairei de ti porquanto te amou a ti e a tua casa por estar bem contigo tomarás uma sovela e lhe furarás a sua orelha junto à porta e será para ti servo até o ano do jubileu e também a tua serva farás assim não seja aos teus olhos coisa dura quando o deixares ir livre de teu lado pois durante seis anos te serviu em dobro ao que corresponde o salário de um empregado e assim te abençoará o eterno teu Deus em tudo o que fizeres sétima aliá deuteronômio capítulo 15 verso 19 a deuteronômio capítulo 16 verso 12 todo primogênito que nascer de teu gado e de teu rebanho o macho consagrarás ao eterno teu Deus não farás nenhum serviço com o primogênito de teu boi nem tosquearás o primogênito de teu rebanho diante do eterno teu Deus o comerás ano a ano no lugar que escolher o eterno tu e a tua casa porém havendo nele algum defeito como se for coxo ou cego ou qualquer outro defeito grave não o sacrificarás ao eterno teu Deus em tuas cidades o comerás a pessoa impura como a pura poderão comer dele juntos como se come a carne do corso e do servo somente seu sangue não comerás sobre a terra o derramarás como água estejas alerta desde antes que chegues o mês da primavera e celebres a páscoa ao eterno teu Deus porque no mês da primavera de noite te tirou o eterno teu Deus do Egito e sacrificarás a páscoa ao eterno teu Deus do rebanho e do gado no lugar que escolher o eterno para lhe fazer habitar seu nome não comerás nela levedo sete dias comerás nela pães ázimos o pão que te faz recordar a aflição porque apressadamente saíste da terra do Egito para que te recordes do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida e não será visto contigo levedura em todo o teu território por sete dias e não ficará da carne do cordeiro pascal que sacrificares no primeiro dia à tarde até pela manhã não poderás sacrificar o cordeiro da páscoa em alguma de tuas cidades que o eterno teu Deus te dá porque somente no lugar em que escolher o eterno teu Deus para fazer habitar seu nome ali sacrificarás o cordeiro da páscoa à tarde e ao pôr do sol o comerás no tempo determinado em que saíste do Egito e grelharás e o comerás no lugar que escolher o eterno teu Deus e voltarás pela manhã do segundo dia e irás à tua morada seis dias comerás pães ázimos e no sétimo dia retenção de trabalho haverá em honra ao eterno teu Deus não farás obra alguma sete semanas contarás para ti desde que a foice cortar o omer começarás a contar sete semanas e farás a festa das semanas ao eterno teu Deus o que puderes dar de tua mão darás como te houver abençoado o eterno teu Deus e te alegrarás diante do eterno teu Deus tu teu filho tua filha teu servo tua serva o levita que está nas tuas cidades o peregrino órfão e a viúva que está no meio de ti no lugar que escolher o eterno teu Deus para lhe fazer habitar o seu nome e te recordarás que escravo foste no Egito e guardarás e farás estes estatutos Maftir Deuteronômio capítulo 16 verso 13 a Deuteronômio capítulo 16 verso 17 a festa das cabanas farás para ti sete dias quando tiveres recolhido os produtos da tua eira e da tua vítima e te alegrarás na tua festa tu teu filho tua filha teu servo tua serva o levita o peregrino o órfão e a viúva que estão nas tuas cidades sete dias festejarás a festa para o eterno teu Deus no lugar que escolher o eterno porque o eterno teu Deus te abençoará em todos os teus produtos e em toda a obra de tuas mãos e estarás certamente alegre três vezes no ano aparecerão todos os teus homens diante do eterno teu Deus no lugar que escolher na festa dos pães ázimos na festa das semanas e na festa das cabanas e não aparecerão vazios diante do eterno cada um oferecerá segundo as suas posses conforme a bênção que o eterno teu Deus houver dado a ti que o eterno E ontem tê-tê